Apesar de todas as vezes que fizeste mal Acredita baby, não guardo mágoas E se ainda continuas a pensar Que tu pra mim ainda és a tal Não te enganes baby, vou deste lado também A fila já andou, a fila já andou Vou sem ter pena Quando acordares eares, saca começar Eu sei bem, eu sei bem Tu vais sofrer e a seguir tu vais dizer Que perdeste o super-homem, o super-homem Tu vais sofrer e a seguir tu vais dizer Que perdeste o super-homem, o super-homem Amor eu te dei, eu juro que em ti confiei Mas o tempo já passou, a marca dessa dor em mim ficou Eu vou seguir o meu caminho para longe de ti E faça o mesmo baby Eu não quero mais sofrer por ti Não sou escravo desse amor Que me perdoes por favor, que me perdoes por favor baby Vou sem ter pena Quando acordares e o super-homem, o super-homem Tu vais sofrer e a seguir tu vais dizer Que perdeste o super-homem, o super-homem Tu vais sofrer e a seguir tu vais dizer Que perdeste o super-homem, o super-homem Tu vais sofrer e a seguir tu vais dizer Que perdeste o super-homem, o super-homem Tu, 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 tu vais sofrer Tu, 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 tu vais sofrer Tu, 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 tu vais sofrer Vais te arrepender por ter tratado mal